Já fiz de tudo Ele pra ter mais opinião Partir pra outra e tentar te esquecer Não adianta Querer mudar o rumo da verdade Quando recebe a visita da saudade Explode o peito com vontade de te ver Não tem remédio E assim vou continuar te amando Te querendo, te gostando, te adorando Te desejando até quando morrer Meu coração é fraco E o amor cada vez fica mais forte Tenho certeza que até depois da morte Não vou conseguir te esquecer Já fiz de tudo Até mesmo sair com outra pessoa Mas quando penso que estou bem no amor Sua imagem chega pra interferir E nessa hora Você o meu coração deseja Pois até mesmo quando a outra me beija Fechando os olhos eu te vejo a sorrir Não tem remédio E assim vou continuar te amando Te querendo, te gostando, te adorando Te desejando, te desejando Te desejando até quando morrer Meu coração é fraco E o amor cada vez fica mais forte Tenho certeza que até depois da morte Não vou conseguir te esquecer Não vou conseguir te esquecer